Todos os anos, a Igreja, no período quaresmal, costuma também trazer para este tempo a campanha da fraternidade com um tema a ser refletido neste período em que todas e todos somos chamados à conversão, a uma mudança de vida. A quaresma, por isso mesmo, torna-se esse tempo de preparar-nos para celebrar o grande mistério pascal da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Este tempo é também um tempo propício para algumas práticas que nos ajudam a conversão, a vida de oração, o jejum e a caridade fraterna que se manifesta naquilo que se chama de esmola. Esse tempo, a Igreja também faz com que a vida na sua dimensão, não só espiritual, mas também pessoal, social, comunitária, ponto de vista político e econômico, a vida como toda, ela venha para que possa ser refletida em como você poder viver melhor como filhas e como filhos amados de Deus. E é por isso que a campanha da fraternidade de cada ano quer nos despertar, nos motivar, orientar e educar para que a gente assim descubra como fazer esta vida ser a expressão do amor de Deus para conosco. E a cada ano ela apresenta a sua temática. Neste ano ela fala de biomas brasileiros e defesa da vida e como o lema cultivar e guardar a criação. É uma expressão que vem do livro do Gênesis, cultivar e guardar a criação. E o que isso significa? Significa que, nesse tempo, vamos refletir da importância de você cuidar, cuidar, cuidar e zelar da mãe natureza, da mãe terra, com toda a sua riqueza, com toda a sua beleza, com todos os seres viventes. Onde o homem, dotado de uma capacidade, de uma inteligência, de pensar, ele é o grande responsável para fazer com que a vida, ela tenha um sentido para que se possa tê-la por muitos e muitos e muitos anos. Num processo de reprodução e não de destruição e não de devastação, como se vem fazendo nos últimos anos. O tema deste ano nos chama a atenção para as diversas regiões brasileiras, como os Pampas, os Manguezais, a Caatinga, o Cerrado e a Amazônia, os biomas brasileiros, que estão sendo ameaçados, justamente pela ação destrutiva do ser maior da criação, que é o homem. E por isso, ela quer nos ensinar que é preciso que nós cuidemos com carinho dessa grande obra da criação, que é a mãe terra, a mãe natureza, em todos e com todos os seus seres vivos. A igreja, quando aborda essa temática, ela não está dizendo que não seja importante você fazer o processo de aproveitamento dos recursos. Não, mas tem que saber fazer com inteligência, com competência, sem que você destrua e prejudique a vivência desses seres nesses ambientes. Ainda mais que neste ano, com a encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, louvado sejas, que se relaciona muito com o cântico das criaturas, louvado sejas, meu Senhor, por todas as tuas criaturas, ela quer também dizer para nós que todos os seres existentes são obras da criação do amor de Deus para conosco. Assim, a campanha da fraternidade de 2017 é um alerta, é um convite, é um despertar de consciências para que todas e todos nós, como filhas e filhos amados de Deus, independente que seja do seu credo, da sua religião, mas que todos nos sintamos responsáveis, responsáveis, zelosos, cuidadosos dessa obra da criação, para que não se comprometa o próprio futuro da vida humana, que, diga-se de passagem, está ameaçada. Mas que você veja o que está acontecendo na nossa beleza e a nossa riqueza na Amazônia. está sendo destruída, desmatada, poluída, contaminada, incendiada. Você tem uma floresta, hoje, já são mais de 30, 40% dela sendo desmatada, devastada, tudo pela ganância humana de querer, na exploração madeireira, ter lucros, lucros, ganhos e mais ganhos. E aí você vai comprometendo a própria vida desse bioma, a própria vida do ser humano, e ainda tem mais, ainda tem mais. Você está trazendo um comprometedor sério para aquilo que se chama o clima. Veja o que está acontecendo com o clima do planeta Terra. E, em especial, aqui na nossa região, tudo por conta desse processo de destruição que está sendo feito de uma forma desordenada, sem um planejamento, sem se respeitar. E, às vezes, fazemos sem ter um conhecimento. O que é pior, sem conhecer, de fato, aquele bioma onde você está instalando o seu poder de exploração, de destruição e de fazer o aproveitamento das riquezas. Nós não conhecemos, e se conhecemos é muito pouco, sobre o bioma da Amazônia, assim como os demais biomas brasileiros. Então, com a campanha, a igreja nos convida a fazer essa reflexão. A igreja está chamando a atenção para a necessidade de cuidarmos da criação. É nossa responsabilidade. É nosso dever. E aí? O que se espera? É que tudo aquilo que for sendo refletido, discutido, debatido, não fique só no tempo da quaresma, não fique só no papel, não fique só na proposta, mas que sejam transformados em práticas. E aqui entra uma questão muito importante. A sociedade brasileira tem que despertar, tem que tomar consciência, para ser essa voz na defesa desses espaços vivos que nós temos no Brasil. E se o governo, o poder público não faz, temos que pressionar, temos que cobrar. Não temos que ficar calados, aceitando que a destruição vá acontecendo, muitas vezes até estimulada pelo próprio governo, estimulada pelo próprio governo, financiada pelo próprio governo. Então é preciso que também nós tomemos consciência. que a igreja, como voz profética, para todos os povos e todas as nações, como mãe, como mestre, quer nos educar, quer nos sensibilizar para esse compromisso na defesa da vida. Por isso, a campanha desse ano, convida você, convida a mim, convida a qualquer um e todas e todos nós, para que assumamos esse compromisso na defesa dos biomas brasileiros, que assim fazendo, estamos também defendendo a vida. E a vida com mais dignidade, com mais decência e com melhores condições para todas e para todos nós, como filhas e filhos amados de Deus. Que a campanha de 2017 possa fazer com que esse compromisso nos traga os frutos amanhã. afinal de contas, Deus, que nos deu tudo gratuitamente, que fez tudo pelo amor para conosco, vai nos cobrar. Nós seremos cobrados por aquilo que fizermos ou que deixarmos de fazer, pelo bem que praticamos ou pelo mal que fazemos. Então que a campanha seja esse momento propício nesse tempo da quaresma para fazer acontecer de fato sinais de novo céu e nova terra.